Meu cliente virou réu em 2015, que lá pra cá está trabalhando de carteira assinada e está formando em direito. Existe uma valoração por parte do magistrado? Talvez, Pedro, pra conduta social, você pode juntar tudo isso que aconteceu na vida do seu cliente e mostrar pro juiz que em caso de condenação, na hora dele aplicar a pena base, na hora dele valorar a conduta social do réu, ele possa falar, olha, de lá pra cá, na hora que aconteceu isso, 10 e meia, exato, Leonardo, obrigado. Na hora que aconteceu isso, ele nunca mais desvirtuou. Ele é uma pessoa que agora é formada em direito, mudou completamente a vida dele. Talvez isso possa refletir até na fixação do regime inicial. Não porque está escrito lá, mas porque às vezes o juiz fica com dó. Ele olha o processo e fala, poxa, o cara reconstruiu a vida, ele fez uma besteira? Fez, mas foi lá atrás. Então agora eu vou dar um regime aberto pra ele, vou dar um regime semiaberto pra ele. E talvez ele iria fixar um regime fechado se você não tivesse juntado essas provas. Então às vezes é muito bom a gente mostrar a conduta social do réu. Não é qualquer conduta, mas mostrar que, olha, tudo bem, ele pode ter errado, ele é confesso, por exemplo, ele errou, mas de lá pra cá ele até fez direito. Ele se formou, ele está buscando o caminho do bem. O magistrado vai ver isso com bons olhos, pode ter certeza. O que dá pra fazer relacionado ao fato é isso. Assim como na violência doméstica, tá? Você provar que isso foi um fato isolado na vida do réu, principalmente se aconteceu ou se não aconteceu, isso dá maior credibilidade pras palavras dele também dentro de um processo. Então, vamos lá.